Música Decorreu em Reguengos de Monseraz a 2ª edição da Light Arena Família. Quase um milhar de pessoas participaram na iniciativa, iluminando a corrida caminhada florescente no passado sábado, a dia 14 de maio, pelas 21 horas. Tratou-se de um percurso urbano de 6 km, a compartilha chegada no parque da cidade, tendo meia hora antes de corrido uma aula de zumba. A Light Arena Família é uma iniciativa de cariz social organizada pelo município de Reguengos de Monseraz e pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco de Reguengos de Monseraz. Desta forma, pretendeu-se assinalar o Dia Internacional da Família e angariar fundos para ajudar a equipar o cantinho da amamentação da unidade de cuidados na comunidade do Centro de Saúde de Reguengos de Monseraz, que será em breve aberto à população. Os participantes inscritos na Light Arena Família receberam material florescente, nomeadamente t-shirts, pulseiras, óculos e bandoletes, tendo alguns realizado também pinturas faciais luminosas.